O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da tarde, no cruzamento da Avenida Tupi com a Rua Osvaldo Aranha, na área central de Pato Branco. A colisão foi entre este automóvel Jetta e este Gol. As duas crianças, passageiras do automóvel Gol, sofreram ferimentos leves. Elas foram atendidas pelo SAMU e pelo SEAT do Corpo de Bombeiros, logo após encaminhadas a casa hospitalar da cidade. O condutor e a outra passageira do Gol não sofreram ferimentos. A condutora do Jetta também não se feriu. No local, a presença da polícia militar.